Estados brasileiros apresentam tendência de queda ou estabilidade nos casos de dengue. Anvisa altera o tipo de receita exigida para prescrição e venda do medicamento Zolpidem. Atuação da saúde no Rio Grande do Sul continua com vacinação contra a gripe nos abrigos e atendimento em hospital de campanha de Porto Alegre. Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 17 de maio de 2024. Olá, eu sou Gustavo Alde. Eu, Nathalie Kruševski. E esse é o Giro Saúde. Toda sexta-feira a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. Todos os estados brasileiros apresentam tendência de queda ou estabilidade nos casos de dengue. Apesar dos mais de 4,5 milhões de casos em investigação da doença e de 10 decretos de emergência estaduais e 632 municipais ainda estarem em vigor, um novo relatório do Ministério da Saúde aponta para um cenário promissor. Os dados que foram apresentados na última terça-feira mostram que 24 estados e o Distrito Federal registraram queda na incidência da doença e os outros dois estados, Maranhão e Mato Grosso, apresentaram estabilidade. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, essa mudança é significativa e a previsão é que o Maranhão e o Mato Grosso também entrem em um cenário de queda nas próximas semanas. Apesar da tendência ter mudado, o número de casos registrados no Brasil ainda é alto. E o estado de alerta continua. Ainda segundo a secretária, o que se espera é que os decretos de emergência se mantenham por 3 a 4 meses a partir da data que entraram em vigor. Por isso, os recursos federais de suporte ao enfrentamento da doença continuarão a ser repassados. No mesmo relatório, foram apresentados dados sobre a chikungunha, zika e febre do Oropuche, que também apresentaram tendência de queda. Maciel destacou ainda que a chikungunha tem se mostrado mais letal que a dengue e chamou atenção para os cuidados com essa doença. Com relação à febre do Oropuche, a preocupação é com o espalhamento pelo Brasil, já que essa era uma arbovirose que historicamente ficava restrita às regiões amazônicas. Já a respeito da zika, o destaque é para acompanhamento de gestantes com suspeita da doença. Anvisa altera o tipo de receita exigida para prescrição e venda do Zolpidem. Nessa quarta-feira, 15 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um aumento no controle da substância. A partir do dia 1º de agosto desse ano, qualquer medicamento contendo o Zolpidem deverá ser prescrito por meio da Receita B, que vem em um papel azul. Os medicamentos dessa categoria são popularmente conhecidos como os Tarja Preta. Esse tipo de receita exige que o profissional que está receitando o medicamento esteja cadastrado na Autoridade Local de Vigilância Sanitária. Antes dessa decisão, o Zolpidem era vendido com a receita do tipo C, que vem em um papel branco e que uma das vias fica retida na farmácia. Ela pode, inclusive, ser emitida digitalmente. O Zolpidem já até constava na lista B1 de substâncias psicotrópicas da Norma de Substâncias Controladas no Brasil, que requer a Receita Azul. Mas existia um adendo que flexibilizava a prescrição de medicamentos com até 10 miligramas de Zolpidem por comprimido. Segundo a Anvisa, a mudança na forma de prescrição ocorreu por conta do aumento de relatos de uso irregular e abusivo desse tipo de medicamento. Uma análise feita pela agência mostrou um crescimento no consumo ao longo dos anos e a constatação do aumento nas ocorrências de eventos adversos relacionados ao seu uso. Essa análise concluiu ainda que não há dados científicos que justifiquem um critério diferenciado para concentrações de até 10 miligramas do medicamento. O Zolpidem é um agente hipnótico, indicado para o tratamento de insônia. Porém, o seu uso deve ser o menor possível e, assim como para todos os hipnóticos, não deve ultrapassar 4 semanas. Estender o tratamento além desse período requer uma nova avaliação médica da condição do paciente, já que o risco de abuso e dependência aumenta com a dose e a duração do tratamento. Nos últimos anos, surgiu nas redes sociais relatos sobre os efeitos colaterais alucinógenos que o remédio pode causar. Além disso, médicos têm relatado casos de pacientes que desenvolveram tolerância à substância e chegaram a tomar centenas de comprimidos por noite. O prazo até agosto busca dar tempo para profissionais da saúde que prescrevem o medicamento e pacientes em tratamento se ajustarem à nova regra. Já os fabricantes terão até 1º de dezembro de 2024 para começar a fabricar o medicamento segundo a nova classificação, alterando a bula e o rótulo. Depois dessa data, todos os medicamentos fabricados à base de Zolpidem já deverão conter a tarja preta em sua embalagem, conforme é exigido para os medicamentos da lista B1. Nas farmácias, as caixas de remédios com Zolpidem que ainda tenham a tarja vermelha da classificação anterior poderão ser vendidos até o final do seu prazo de validade, mas mediante a apresentação da Receita Azul. Vamos então aos destaques dessa semana, começando pelo Ministério da Saúde. A atuação da saúde no Rio Grande do Sul continua com vacinação contra a gripe nos abrigos e atendimento em hospital de campanha de Porto Alegre. Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde iniciou os atendimentos no hospital de campanha de Porto Alegre. A estrutura funcionará com recursos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde e do Grupo Hospitalar Conceição. São seis médicos, três enfermeiros e oito técnicos atuando na unidade, que funciona 24 horas e tem capacidade para 200 atendimentos diários. Esse é um dos dois hospitais de campanha operados pelo Ministério no Rio Grande do Sul. O outro está instalado na cidade de Canoas. Além desses, um está em fase de montagem em São Leopoldo e uma nova estrutura será instalada em cidade ainda a ser definida. Outra frente de atuação do Ministério no Estado é a vacinação contra a gripe. A pasta reforça a necessidade da vacinação para evitar o contágio da doença em abrigos, já que doenças com transmissão respiratória são agravadas em ambientes fechados e com maior número de pessoas. Apesar do alerta ser maior para aqueles que estão em abrigos, a recomendação é que até os que estão em casa se vacinem. Além da vacina da gripe, o Ministério também garantiu doses das vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, raiva e picadas de animais. Os imunizantes estão disponíveis nos abrigos e nas unidades de saúde em funcionamento. O pedido é para que a população procure as unidades de saúde e atualizem o esquema vacinal, já que os imunizantes protegem contra diversas doenças que podem se espalhar por conta da situação de emergência. Outro destaque do Ministério é a divulgação de um edital com mais de 2 mil vagas do programa Mais Médicos para o Brasil. O edital foi divulgado nesta quarta-feira e busca a renovação de vagas que ficaram disponíveis principalmente por conta das aprovações dos profissionais nas residências médicas. São 2.231 vagas que estão distribuídas em 1.277 municípios. Nessa etapa, entre 16 e 22 de maio, os gestores das prefeituras e do Distrito Federal devem indicar quantas vagas pretendem preencher em cada localidade. Após a etapa de validação das vagas dos municípios, o Ministério da Saúde publicará o chamamento aos profissionais. Além da reposição, estão previstas 66 novas vagas para populações quilombolas que vivem em assentamentos rurais e em reservas extrativistas e população ribeirinha. Essas vagas visam garantir atendimento nessas regiões de difícil acesso e fixação de profissionais. E agora os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. Série Healthier Together mostra trabalho da Fiocruz na rede global de bancos de leite humano. Nessa semana, dedicada à doação de leite humano, a série Healthier Together – A Path to a Better World, que significa em inglês mais saudáveis juntos, um caminho para o mundo melhor, desenvolvida e produzida pela BBC StoryWorks Commercial Productions, com consultoria da WHO Foundation e apresentada pela Fiocruz, tem um de seus filmes dedicado à rede global de bancos de leite humano. Uma iniciativa na qual a Fiocruz está envolvida em sua criação e expansão. Dividido em fatores de risco, saúde mental, medidas preventivas e tratamento justo, há sérias e iniciativas que vêm sendo desenvolvidas em países como Japão, Índia, Nigéria e Filipinas. O mini documentário Os Bancos de Leite Humano Alimentando Bebês mostra como a iniciativa lançada pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira há mais de 80 anos se tornou o embrião da rede brasileira de bancos de leite humano. O filme parte da história da enfermeira Viviane Pacheco, que não pôde ser amamentada pela mãe e desenvolveu reação às fórmulas. Foi um banco de leite que permitiu que sobrevivesse. Mais tarde, tornou-se enfermeira de UTI neonatal e passou de beneficiária à doadora de leite humano quando teve seus dois filhos. Hoje, Viviane trabalha com a conscientização da importância da doação de leite humano. No Brasil, uma lei de 2015 instituiu o Dia e a Semana Nacional de Doação de Leite Humano, a ser comemorada anualmente em 19 de maio, com os objetivos de estimular a doação de leite materno e promover debates sobre a importância do aleitamento. De 2000 a 2023, somente no nosso país, cerca de 3,5 milhões de crianças foram beneficiadas pelos bancos de leite. Links para o filme e para saber mais sobre o banco de leite humano estão na descrição desse episódio. Outro destaque dessa semana da Agência Fiocruz de Notícias é a inauguração do Centro Paster Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia no Ceará. O centro foi inaugurado hoje e reúne cientistas de dois membros da Rede Paster, o Instituto Paster e a Fiocruz. O objetivo do centro é acelerar a pesquisa em imunologia e imunoterapia em nível regional, nacional e internacional, com foco tanto em doenças infecciosas quanto não transmissíveis, como câncer e doenças autoimunes. A iniciativa conta com o apoio do governo do estado do Ceará e do Ministério para a Europa e Relações Exteriores da França, por meio de sua embaixada em Brasília. O novo centro está localizado no campus da Fiocruz Ceará, em Eusébio, a 30 minutos de Fortaleza. O desenvolvimento de novas imunoterapias é uma importante estratégia de saúde pública. Esse tipo de tratamento se baseia na modulação do sistema imunológico e pode atingir diretamente um agente infeccioso, células e tecidos danificados ou regular o microambiente imunológico, promovendo uma resposta imune adequada para combater uma determinada doença. Esse método tem revolucionado o tratamento do câncer nos últimos anos, mas não se restringe a essa área. Na verdade, a sua utilização no tratamento de outras doenças não transmissíveis e doenças infecciosas tem aumentado rapidamente. O centro tem três áreas científicas prioritárias, câncer, doenças infecciosas e negligenciadas e doenças autoimunes, neurodegenerativas e inflamatórias. E esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde. Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas do Giro dessa semana. Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts. Inclusive, na próxima sexta-feira vai estrear a nova temporada do Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para Giro.saúde.fiocruz.br Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Um abraço e até semana que vem. Até lá. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruschevski. Revisão, apresentação e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aude. Canal Saúde. Há 30 anos construindo cidadania.